Vai pegar fogo! Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te mostra! Vamos nessa! Como imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabeu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo para a Real Madrid-Barcelona, El Clássico. Comigo, Caio Ribeiro, é quem comenta o maior clássico do mundo, Caioba! Fala, Guga! É sempre muito difícil jogar aqui no Bernabeu, mas o Barcelona é o Barcelona e não vai pipocar. Eu quero ver quem vai tomar a iniciativa do jogo hoje. Vinícius Júnior, dá pra bater! Bellingham, olho nele! Pega a marcação na área! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Kepa no gol! A Lama entra jogando com o Rüdiger no meio da defesa. Toni Kroos aparece com o vão. Vai fazer! Gol! Placar aberto no começo do jogo! Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Recomeça o jogo! O Real Madrid agora, atrás do placar. Carvajal. Bola com o Valverde. Carvajal. Esse é Vini Júnior. Tio Ameni, quero ver. A bola saiu. É tiro de meta. Mais uma vez, um gol aqui, ó. Na repetição. Ter Stegen. Não conseguem ficar com a bola dominada. Carvajal. Deu para o Rüdiger. Tio Ameni. Tio Ameni. Rodrigo tem a posse. Boa interceptação. Olha o ataque. Na área, viaja para o Bellingham. Mas não leva perigo. Bola fácil nas mãos do goleiro. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Lá vem o Real Madrid no ataque. No limite. Mantém o jogo. Pode levar perigo. Rouba a bola da boa na moral. Na defesa. Alex Balde. João Félix é acionado. Balde. Pedri. Alex Balde. Pedri com ela. Balde. Foi para o Koundé. Alex Balde. O Barcelona parte para cima. Ouve o desvio. Vem arremesso. A posse agora é deles. Vinícius Júnior. Esse é o Tchou Ameni. Carvajal. Com a bola, Rodrigo. Rodrigo tem a bola. Desarma. Mata o ataque. Koundé. Koundé. Balde. Koundé. Koundé. Lewandowski. Bellingham fica sem ela. Koundé. 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 O Barcelona vem para o ataque. Deion com a bola. Esse é João Félix. Anda direto. Bola bloqueada. Federico Valverde. Recebe Bellingham. Rafinha. Kundogun. Kundogun. Bola alçada. Para quem? Afasta a zaga. Tira dali. Aí o Cancelo. Rafinha com ela. Lewandowski para fazer. Defendeu impedindo o gol. Atenção. Escanteio na área. Salva. Grande chance. Desbia. Desbia. Boa presença no campo de defesa. Opa. Saiu. É lateral. O Barcelona vem se impondo. Mantendo a posse de bola nos últimos 15 minutos. O gol está amadurecendo. Bugá. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Valverde. Recebe Bellingham. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. João Cancelo. Com ela, Rafinha. Aí o Cancelo. Olha só. Cruzou para trás. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. Claríssimo Caioba. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação para voltar da linha de impedimento de trás da defesa até que era boa. O intervalo se aproxima. Jogo equilibrado. Derrota dentro de casa. Parcial Caioba. Não tem motivo para desespero, Vilani. O jogo está só 1x0 e pode ir para qualquer lado. Se o empate não sair antes do intervalo, ainda tem todo o segundo tempo. E para empatar. Vai bem e faz a defesa. Saiu o Real Madrid. Tem que escanteio. É a chance de levantar da área e quem sabe buscar o empate. Vai bem e faz a defesa. Gross, bate, dá na área. Arrepia para longe. Valverde. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Valverde com ela. Fica na marcação. Tem perigo. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. O português João Félix deve estar contente com o que fez no primeiro tempo. Eu gostei, Caio. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Toca na bola. Começa a segunda etapa. O Barcelona à frente no placar por um gol. Vantagem mínima. Muita coisa para acontecer. Tony Kroos. Esse é Tio Ameni. Valverde. Valverde. Ludger. Tio Ameni com ela. Valverde. Posse de bola retomada. Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples. Pedri. Posse de bola retomada. Pedri. Balder. João Félix é acionado. Esse é João Félix. Toca para o Pedri. De Jong. Retoma a marcação. Bem na bola. Tio Ameni. Rodrigo tem a posse. Rodrigo. O passe é cortado. Tentado o Real Madrid. Koundé. Pedri. João Félix é acionado. Sobra espaço para o Barcelona jogar da beira do campo. Escanteio. Vem bola na área. O Barcelona tem um gol de vantagem. Quer mais. Atenção. Tem alteração. Félix. 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 Cruza na área para o Lewandowski. Arrepia a bola dali. Certo. O goleiro manda para longe. E é esse. Canteio outra vez. Meu Deus. Golazo. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Foi um golaço. Muito difícil de acertar essa bola. Uma finalização de pura técnica. E sem chances de defesa. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão. O time está perdendo. E jogando assim. Não vai conseguir buscar uma reação. Alaba. Modric. Chegamos a marca de 15 minutos. O jogo está parado. Vem a alteração. Bola desarmada. Ela sai. Arremesso. Vinícius Júnior. Bellingham. Olho nele. Bom. Bom bloqueio no cruzamento. Modric. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Vão encaixando contra-ataque. Arremesso lateral confirmado. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. João Félix. E se sustituirá com o 7. Fernand Torres. Alex Balde. Bola com o Fernand Torres. Perderam a bola. Perderam a bola. Gondogã. Gondogã. E o gol. Com ela, Gondogã. Araújo recebe. Pedri. Lewandowski carrega. Puxa o ataque. Bola alçada, pra quem? Pra fora a cabeçada passa, junindo, quase, quase, Caioba. Pegou firme, de cabeça, tirou tinta do travessão. Militão, Kepa, Carvajal, Teonualaba, Modric, Militão recebe, Bellingham. Toque pro Vinícius Júnior. Bola sai de lado, é arremesso. Toque pro Vinícius Júnior. Pouba limpo, pra acabar com a festa. Frank Deion. Pedri. Ferran Torres. Bola com Ferran Torres. Que enfiada de bola no ataque. Gol. Conta comigo. Um, dois, três. Tá virando freguês. São três de vantagem. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E não é surpresa de ninguém o Lewandowski guardar, né? Bateu bem no canto, colado na trave. Bateu bem no canto. Bateu bem no canto. Gol. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Bellingham. Cochilou. O cachimbo caiu. Pedri. Ferran Torres. Mal no carrinho. Que falta é essa? Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. E aí, vai. O que é isso? Pega. Falta o goleiro. Seguro. Sem rebote. Bom. O que é isso? Pega. O jogo se encaminha pro final A diferença é grande no placar Ô Caio, como é que fica essa galera toda Que veio pro estádio, amigo? Foi uma partida muito ruim Do Real Madrid, Vila Neves O desempenho em geral ficou muito abaixo E o placar tá refletindo isso Nesse fim de jogo, acho que a gente pode esperar O apito final, porque não vai mudar nada No placar Alaba Recebe Modric Trabalha Carvajal Bellingham Rosselló Rosselló Toque pro Vinícius Júnior Bellingham Olho nele Espetacular a defesa Movimentação no banco do Barcelona Vamos ver Escanteio cobrado Atenção Pega o goleiro Cabeceio saiu certeiro, Caio Ele foi muito bem no lance pra defender Uma bola difícil Bateu no meio da área Isola de lá na batida do pescanteio Fim de jogo Derrota do Real Madrid Vila Neves A equipe pareceu insegura Principalmente na zaga A derrota foi se desenhando aos poucos Não dá pra reclamar não Mais uma boa partida Pra conta de Levantovski, Caio Foi um bom desempenho no geral Vila Neves Pelo gol e pela vitória do time Mas não dá pra não comentar As chances que ele perdeu também Podia ter sido uma atuação ainda melhor Não dá pra reclamar não Mas não dá pra reclamar não 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 Não dá pra reclamar não